Ele ficou famoso pelo seu futebol elegante, habilidoso e por sua incrível vocação para o gol. Foi ídolo em todos os times em que jogou. João Leiva Filho foi um temor para os zagueiros e adversários, brindou seus companheiros com passes magistrais, marcou os mais belos gols, ganhou muitos títulos e encantou os torcedores. Leivinha foi sempre assim durante os 15 anos de sua carreira. De volta a uma velha casa onde viveu vários de seus grandes momentos, ele encontra trechos de um passado vitorioso, revê antigos amigos e desfila suas lembranças no mesmo espaço em que apresentava seu futebol maravilhoso. A sua infância em Lins, você passou perto de uma bola? Ah, desde os 4, 5 anos eu sempre gostei muito de uma bola. Meu pai também jogava futebol, quer dizer, a família toda foi muito ligada nos esportes e principalmente no futebol. O seu pai jogava no Linense? Meu pai jogou nas equipes amarelas, não chegou a ser profissional, mas jogou na América de Bitinga, jogou no Novo Horizontino, então jogou em várias equipes ali das arredondezas e sempre me diziam, né, depois que foi um grande jogador. Essa sua paixão pelo futebol vem do berço, então. Vem porque, inclusive, meus outros irmãos, eu sou o mais velho, mas meus outros irmãos também sempre gostaram de futebol. Eu também jogava basquete, jogava vôlei, mas o que eu gostava mais sempre foi o futebol. Eu lembro que eu levava muita bronca em casa, porque estudando, mas eu queria também jogar de manhã à tarde à noite, né, se pudesse. Então, sempre meu pai dizia que sim, vamos jogar futebol, mas na hora certa, vamos estudar. E, embora, por exemplo, nunca tenha repetido de ano, né, mas o meu interesse maior sempre foi futebol. Desde pequeno eu estou por aqui Na mesma vida que sempre aprendi Antes de me tornar profissional, eu era corintiano. Eu gostava do Corinthians. Depois que eu sempre digo, depois eu peguei bronca do Corinthians. Mas isso é uma coisa normal, porque quando eu comecei a jogar, evidentemente, a torcida do Corinthians, que era maior tudo isso, é o que irritava mais a gente. Então a gente começa a ter bronca das equipes mais populares, né, tipo Flamengo, Corinthians, Atlântico Mineiro. Mas você era corintiano? Eu era corintiano. Até, vamos dizer, até os 16 anos, depois que eu já vim para a Portuguesa, né, aí a gente já passei para o lado profissional mesmo da coisa, então já não tive mais essa... Talvez pelo fato do meu pai também, né, que até hoje, que é corintiano, né, então eu comecei e nisso daí, sou corintiano. E no seu tempo que você era corintiano, tinha algum jogador do Corinthians que você gostava muito, que era seu ídolo? Bom, o meu ídolo maior sempre foi, sempre será o Pelé, né, esse para mim foi o maior de todos. Mas o Rivelino, né, porque ele estava praticamente começando naquela época, então o jogador que eu mais gostava do Corinthians era, sem dúvida, o Rivelino. Mas eu podia imaginar que depois iria jogar com ele e ser amigo dele, como eu sou até hoje, né? Um cavaleiro na estrada sem fim O coitador de uma história de mim Como é que você foi descoberto pelo mundo do futebol profissional? Bom, eu jogava... Eu comecei muito cedo a carreira como profissional, porque eu jogava nas equipes infantis do Lilense, né, na cidade de Lins, mas com 15 anos eu me tornei profissional. Além disso, eu jogava basquete, eu disputava os torneios regionais, pelo colégio do estado onde eu estudava. Eu tenho que enganava, eu enganava bem no basquete, sabe? Mas eu, quando eu comecei com 15 anos e me tornei profissional, fui obrigado a abandonar os outros esportes. Mas não pensava em vir cedo assim para São Paulo. Acontece que na equipe do Lilense tinha um jogador, um zagueiro central, que era realmente o ídolo do time, que chamava-se Natalino. E um observador da Portuguesa, um diretor da Portuguesa, o senhor Jorge Maggi, ele foi até Lins assistir um jogo do Lilense justamente para observar o zagueiro central, Natalino, que estava interessado na sua aquisição. e ele gostou da atuação de Natalino, mas também gostou, perguntou para o nosso diretor, quem é aquele garotinho, né? Que estava jogando e tal. Não, é lá no ataque já. Eu sempre, sempre no ataque. Então o diretor disse, não, esse é um garoto da cidade mesmo. Então ele disse, por que não me levá-lo também a Portuguesa? Não, vai ser meio difícil, porque ele é estudante e realmente esse negócio de profissional agora faz pouco tempo, mas a preocupação maior dentro são os estudos e vai ser meio difícil sair. Acontece que nessa, por isso que eu digo o destino às vezes está traçado, porque nessa semana eu estava numa semana de folga na escola, que é a sensibilidade do aniversário, né? Então eu vim para o Portuguesa juntamente com o Natalino. Mas eu vim assim naquela função de ficar uma semana treinando e voltar. para a Linz e continuar os estudos, né? E jogando também no Linense. Aí eu cheguei na Portuguesa em 1966. Tive a sorte de, no primeiro treino meu, eu treinar no time de cima da Portuguesa. Porque na época eu jogava o Ivaí, que era o príncipe, né? Do futebol brasileiro, na época. E jogava o René, que era um centroavante. E jogava também o Silvio, que depois foi jogar no Corinthians, que era meio direito. Acontece que o Ivaí e o René estavam contundidos. Então eu joguei no time de cima, eu junto com o Silvio. e o Natalino, que era realmente o bom, né? Treinou no time de baixo. Quer dizer, eu tive a sorte de fazer quatro gols no primeiro treino. Talvez se eu tivesse jogado no time de baixo seria muito mais difícil, né? e, quer dizer, conclusão, o Natalino voltou para o Vinícius e eu fui para ela. Eu assinei o contrato com a Portuguesa, quer dizer, a oportunidade que apareceu uma vez, eu tive muita sorte, aproveitei e acho que na época eu vim para o time certo. Aí começaram a aparecer as equipes grandes, antes do Palmeiras o São Paulo. O São Paulo que se interessou na minha contratação e tudo isso, mas depois foi realmente o Palmeiras que conseguiu junto ao Portuguesa o meu passo. Isso já foi em 1970. Em 70, isso. e o time do Palmeiras ainda era academia, naquela época. Não. Ou estava terminando? Não, não era. Eu peguei cinco anos no Palmeiras, né? Quer dizer, tinha outra academia no caso, né? Quer dizer, quando eu jogava ainda Portuguesa contra o Palmeiras eles jogavam o Tupanzinho, jogavam o Ademar Pantero, o Servilho, o Ademir, o adulto disso. Só que depois já teve uma reformulação, né? No Palmeiras e quando eu já fui para o Palmeiras esses jogadores já não estavam mais. Mas você se lembra do seu jogo de estreia no Palmeiras? O jogo de estreia acho que foi em Campinas, né? Contra o Guarani. Foi contra o Guarani. Deve ter feito um gol, sim. Minha memória é meia falha, sabe? Mas se não me engano foi contra o Guarani a minha estreia. Foi. Eu me lembro que inclusive era de 4 a 0 e você fez um gol. Inclusive sempre os torcedores, né? Eu sempre comento uma partida contra o Corinthians que foi 4 a 3 para o Corinthians. Eu me lembro que eu tinha acabado de sair da Portuguesa. Inclusive eu nem saí jogando esse jogo, era o Tor Silva que jogava. que foi um jogo onde saíram muitos gols. O jogo já saímos ganhando por 2 a 0 e no final perdemos de 4 a 3. Então isso aí foi praticamente no início também da minha ida para o Palmeiras que no início o Héctor Silva que estava jogando muito bem. Quer dizer, eu andei ficando alguns jogos na reserva e depois sim que eu passei a ser titular. Ainda Ronaldo para a área. Leivinha deu a parada. Leivinha colocou gol! 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 Em 72 esse time já era tão bom que conquistou tudo o que disputou. Foi seu melhor ano? Foi. Em termos de conquista não tenho dúvida porque nós ganhamos o Paulista o Brasileiro ganhamos um torneio em Margaro Plata ganhamos o torneio Lauda Natal e ganhamos também na Espanha o Ramon de Carranza foi o primeiro Ramon de Carranza que eu ajudei também a conquistar. Foi realmente a melhor fase foi o ano de ouro foi o ano de ouro mas o ano anterior em 71 você não vai escapar dessa resposta que na final do Campeonato Paulista que o São Paulo acabou ganhando o título porque o hábito Armando Marques invalidou um gol seu tem em 71? É na época o São Paulo realmente era o maior rival de disputa de títulos tudo isso com o Palmeiras e nessa daí sim nessa aí ficou a gente não pode esquecer nunca porque uma disputa de um título e o hábito anula um gol legítimo realmente como foi naquela época com o Armando Marques então realmente aquilo ficou gravado na memória de uma forma de uma tristeza dentro do futebol o São Paulo inclusive era favorecido pelo empate estava ganhando o jogo por um a zero quando logo no início do segundo tempo eu fiz esse gol e o juiz anulou quer dizer depois foi muito difícil virar esse placar você se jogou para cabecear a bola lançada pelo Eurico e ele deu a bola foi lançada evidentemente que quando você vai cabecear a bola você tem que para dar equilíbrio tem que usar os braços então prendi um pouco o braço assim estava meio caindo também estava meio desequilibrado e o Edson que era o jogador que depois veio jogar no Palmeiras jogava o Edson ele levantou o braço um jogador bastante experiente do isso amando como estava do outro lado na trave do outro lado do gol e na hora eu acho que sei lá ele pegou e entrou na do Edson e o São Paulo muito esperto já deu a saída logo quer dizer então eu fui reclamar primeiro que eu fui quando a gente fala brincando jogar pedra na torcida fui vibrar fui vibrar até a hora que o São Paulo deu a saída já deram o tiro de meta aí que eu voltei para reclamar quer dizer eu não tinha condições inclusive porque o Armando Marques era um hábito que que qualquer reclamação ele já ele era louco para expulsar o jogador entendeu só depois de um ano é que o próprio Armando Marques chegou para mim e disse que tinha errado e eu depois o Armando Marques sempre foi um excelente hábito era um hábito que a única coisa que eu não gostava da forma dele atuar que ele queria ser a atração do jogo eu acho que a atração do jogo são os próprios jogadores o juiz para ser bom tem que passar desapercebido isso não acontecia com o Armando Marques embora ele sempre foi um grande hábito ele interpretava muito bem as regras tudo isso só que ele foi infeliz nesse verso fica o dinheiro no apito o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito e se o juiz apelar nesse time de Palmeiras o César era o homem gol do time mas você também era artilheiro é não como o César o César realmente é aquele artilheiro nato aquele centroavante que normalmente é ele que faz o gol quer dizer eu ia fazer aquela ligação eu só passei por exemplo a fazer mais gols depois que o César teve um problema de uma suspensão ficou praticamente um ano sem jogar e na época o Maduro por exemplo tinha sido contratado ele estava na minha reserva no caso que era um jogador também uma característica mais ou menos parecida com a minha aí sim que eu fui um pouco mais à frente aí que eu comecei a fazer mais gols porque eu jogava mais próximo do gol mas o artilheiro mesmo do Palmeiras na minha época sempre foi o César por que até hoje você é conhecido como o grande cabeceador? é porque eu tinha a facilidade tinha uma boa impulsão então sabendo disso eu treinava muito em função disso aí para procurar melhorar cada vez mais o cabeceio e isso aí eu devo muito na época do Palmeiras o Hélio Mafia que era o nosso preparador físico então sempre quando terminava os treinos eu ficava com ele muito tempo cabeceando tudo isso e era uma uma função que o Palmeiras também aproveitava muito vivia muito em função de bolas alçadas bolas altas porque era a minha facilidade de impulsão então realmente eu fiz bastante gols de cabeça não fiz a maioria dos meus gols de cabeça como muita gente diz continuou dominando continuou bem nesta série de jogos entre as duas equipes olha a bola para Levinha oportunidade ativa gol 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 Tchau!